Olha só, a Deise tinha falado da questão dos estados, da questão de Minas, eu estou lendo. Vamos lá, em São Paulo o Bolsonaro está com 51 dos válidos, o Lula 49, bem colado em São Paulo. Isso segundo o Datafolha. Isso em qual instituto? No Datafolha. No Datafolha. No Datafolha, 51 a 49 para o Bolsonaro em São Paulo. No Rio, o Bolsonaro 57, o Lula 43. E em Minas, o Lula tem 53 e o Bolsonaro 47. Isso se inverte. Em relação ao G1, que está trazendo os números do IPEC aqui, em Minas, segundo o IPEC, o Lula tem 52 e o Bolsonaro tem 48. Segundo o IPEC, em São Paulo, o Bolsonaro tem 53 e o Lula 47. Você viu o Datafolha, pega uma diferença menor entre os dois. Está na margem também, né? Mas, enfim, em São Paulo. O Rio, o dado do Rio, está com ele fácil, hein, Toledo? O que eu vou ter que achar aqui? Espera aí. 43 e 57 para o Bolsonaro. 43 e 57 para o Bolsonaro. Lavada lá. Zé, com esses números aí, nesses três estados aí, no Triângulo das Bermudas, como é que fica a chance do Bolsonaro virar esse jogo ou do Lula liquidar essa fatura amanhã? Bom, os dois institutos estão mostrando uma tendência de diminuição da margem do Lula em Minas Gerais. O Lula tinha uma vantagem bem mais confortável em Minas Gerais, semanas atrás, e os dois institutos mostram uma aproximação do Bolsonaro em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? Quatro pontos no IPEC, seis pontos no Datafolha, mostrando que Minas poderia ser o ponto fraco, talvez, da candidatura do Lula, que se essa tendência se estendesse ao longo do dia de amanhã, poderia complicar a eleição do ex-presidente. Porém, em São Paulo acontece o oposto, né? Em São Paulo o Datafolha detectou uma diminuição da vantagem que o Bolsonaro já tinha, está dando um empate técnico, 49 para o Lula, 51 para o Bolsonaro, uma diferença muito pequena, e o IPEC está dando 47,53, não está fora da margem, porque a amostra em São Paulo é menor, são só 800 entrevistas, se não me engano, que dá uma margem de três pontos, ou seja, estaria também em empate técnico, mas uma diferença que já foi maior em outras pesquisas. E o Rio é aquela diferença de 10 pontos, 12 pontos, que a gente já tinha visto, não tem um movimento muito claro. Então, é como se São Paulo estivesse compensando Minas e vice-versa, dependendo do ponto de vista. Agora, o que eu acho que está acontecendo em São Paulo é que, de fato, houve uma mudança do comportamento do eleitorado. Pelo menos a gente pode sentir isso nas redes, pode sentir isso em várias pesquisas também para governador, não vamos falar disso, e eu acho que é o que complicou a vida do Bolsonaro aqui, essa reversão de um crescimento que ele vinha tendo em semanas passadas. Agora, para dar a gente... É o que em São Paulo acaba compensando uma perda de Minas? Pois é, só para entender direitinho, para quem está vivendo, acaba... Ou seja, o Lula melhorando. Em São Paulo compensa uma perda de terreno em Minas ali, fica mais ou menos igual o jogo, então. É, daí você soma o Sudeste e fica mais ou menos elas por elas, e aí a vantagem do Nordeste é que dá essa vantagem toda para o Lula, entendeu? Agora, resta saber se a tendência de Minas de encostar continuará acontecendo, ou seja, esse movimento continuará acontecendo até a hora de ir para a urna, e aí seria um movimento favorável para o Bolsonaro. Porém, se aconteceu a mesma coisa em São Paulo, uma coisa anula a outra. Então, vamos lá.